Exatamente hoje, a Lei Maria da Penha está completando 12 anos. Quando essa lei surgiu, o Brasil virou referência para o mundo. Porque a legislação é extremamente avançada. Uma legislação que pune, especialmente, o homem que agride a mulher. Especialmente, a violência doméstica. Porque a gente sabe, a maior parte das agressões contra mulheres, ela não acontece na rua, ela não acontece no trabalho, ela não acontece num passeio, ela acontece dentro de casa. O agressor é alguém sempre conhecido da mulher, sempre muito próximo dela. Na maior parte dos casos, é o companheiro. É o marido, é o namorado, é o noivo. Uma violência que, infelizmente, nós estamos em 2018, tem em acontecer pelo maldito machismo. Tem gente que acha que mulher é propriedade. Tem gente que acha que é dono da mulher. E aí, por conta disso, acha que pode tudo. Ah, ela vai me obedecer. Ah, mas ninguém vai me mudar. Eu cresci. Eu nasci assim. Eu recebi essa educação dos meus pais. Quem manda na minha casa sou eu. A mulher tem que dizer amém para tudo o que eu falo. Tem homem que ainda pensa isso em 2018. Isso é absurdo. A gente vai acompanhar agora uma reportagem especial que fala um pouco desses 12 anos da Lei Maria da Penta. E depois, aqui nos nossos estúdios, a gente vai discutir na prática. O que é que mudou com essa lei? Será que as mulheres estão mais seguras? Manda a sua opinião. Eu quero que você me fale. O que é que você pensa dessa lei? 99121-0893. Assista a reportagem. Mande a sua mensagem. Porque no próximo bloco, já já, né? Depois da reportagem, a gente discute esse tema. Tapas, chutes, empurrões. As cenas que chocam pela violência foram registradas por câmeras de segurança do prédio onde o casal morava. Um tipo de agressão mais comum do que se imagina. A cada 16 minutos, o Tribunal de Justiça do Paraná registra um caso de violência contra a mulher no Estado. Os dados são de 2017, quando o TJ Paraná recebeu 32.441 processos desse tipo. Quase 17% a mais que no ano anterior. Casos que são punidos com mais rigor desde que a Lei Maria da Penha entrou em vigor há 12 anos. Um alento para quem cria coragem para denunciar. Mas para conseguir sair de um ciclo de violência, é preciso muito apoio. Em Londrina, uma série de políticas públicas tenta proteger e fortalecer essas vítimas. Nós temos o serviço da Casa da Mulher, que trabalha desde as ações de prevenção, promoção de conhecimentos, geração de renda. Nós temos o CAM, que é um centro especializado de atendimento à mulher, com equipes especializadas para atender a mulher quando ela já sofre alguma violência ou ela busca uma colaboração ou uma orientação para que não se enquadre em uma situação de violência, das mais variadas. E se essa mulher já está em condição de violência e ela precisa de uma proteção, temos um sistema de abrigamento também sigiloso para proteger a vida dessa mulher. O caso que mostramos no início da reportagem teve um desfecho trágico. A advogada Tatiana Spitzner, que nunca tinha feito denúncias formais contra o marido agressor, foi morta. Luiz Felipe Manweiler é o principal suspeito e está preso, acusado de feminicídio. A história ganhou muita repercussão, mas está longe de ser um fato isolado. Em Londrina, um caso que entrou para a história foi o da professora Estela Pacheco, morta pelo ex-namorado, o pecuarista Mauro Janene. Inicialmente tratado como suicídio, uma perícia mostrou que ela já estava sem vida quando foi jogada do 12º andar de um prédio. O julgamento com a condenação do réu só aconteceu 18 anos depois. Ter leis mais rígidas no combate à violência contra a mulher, como a lei Maria da Penha e a própria lei do feminicídio, são avanços muito importantes. Mas, para quem lida com esses casos no dia a dia, o maior desafio mesmo é uma mudança de comportamento e de mentalidade. Será que ainda o que vale é que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher? Nesse caso não havia filhos, mas o que a gente observa na maioria dos casos de mulheres que são mortas é que o que resta dessa morte são crianças vítimas dessa violência. Para a promotora, é preciso ter também um olhar mais atento para as mortes violentas de mulheres. Quando se verifique uma morte de mulher, seja num acidente, uma morte que pareça acidental, numa morte que pareça um suicídio, haja investimento público em perícia, em investigação, para que essa mulher era vítima de violência? Quem é que estava com essa mulher no momento dessa morte? O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? O que aconteceu? Obrigado.